E aí seus puto tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá sensacional, que é o passe de Elite Grátis Que vai tá chegando aí no próximo sábado, dia 11, na Copa América E eu vou tá explicando pra vocês como que funciona E vou tá explicando pra vocês se realmente vai vir pro Brasil ou não Vou deixar a minha opinião, beleza? Mas antes de começar aqui, bota aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito Marca aquele sininho e vambora pro vídeo aqui Tô no site freefireclub.com, tá rapaziada? O primeiro link na descrição é deles aí, porque os créditos é totalmente deles aí Que veio com essa notícia topzera demais Vamos ler aqui, ó, tá vendo aí o passe de Elite aí, show de bola Vamos lá, cara, vamos lá, beleza, desce aqui, tubinho, ó Garena Latam vai liberar o passe de Elite Free Fire de janeiro na Copa América, entendeu? Provavelmente deve ir pro Brasil aqui A Garena do Brasil deve anunciar, porque nós vamos ter três participantes Que no final do vídeo eu vou tá mostrando pra vocês Quais são as três equipes que vão representar o Brasil na Copa América Rapaziada, já pensou mais um título pra gente aí Que o Mundial já ficou com o Corinthians Quem sabe, galera, a nossa força é dia 11, hein? No próximo sábado irá acontecer a Copa América na cidade do México Que contará com diversos prêmios para a comunidade Como o passe de Elite do Free Fire de janeiro Aí aqui, tá aqui, ó, a Copa América aqui, beleza? Tá vendo aí, ó, compartilhar no Facebook, no YouTube Tá vendo aí, vai ter sorteio aí durante a transmissão Vai ter código de transmissões aí, essas caixas de armas aí, beleza? Espectadores ao vivo, tá? Aí aqui embaixo tá, ó, 100k, 250k, 450k, 600k Isso daí vai ser de acordo com a quantidade de gente que tiver online, cara Online vai ser topzera demais Rapaz, ó Além do passe de Elite do Free Fire, haverá prêmios como meta de espectadores Simultaneamente durante a transmissão da Copa América Free Fire Como ticket de amante e ticket da incubadora Opa, 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 hein? Ó, passe de Elite grátis, beleza? Show de bola, ó Tá vendo aí, rapaziada, ó Obteve um item raro, pacote campeão de escuridão Beleza, ó Passe de Elite do Free Fire, combate da escuridão Será liberado para os jogadores que cumpriram os desafios da Copa América Realizadas pela Garena Latam, tá? Que é lá no México, beleza? Aqui no Brasil a Garena ainda não anunciou os eventos Mas estamos todos nos aguardos Tendo em vista que o nosso país participará também do campeonato É aquilo que eu falei para vocês, tá? É, nós vamos ter três participantes aí, ó Vale lembrar que a Garena já apresentou os jogadores antes do passe de Elite E neste mês de janeiro ainda não tivemos códigos do passe de Elite O que pode ser um indicativo positivo É, já que não teve Provavelmente estavam aguardando para a Copa América, né? Tá aí, ó, rapaziada Olha os representantes aí, ó Laude, Corinthians e Pem É, moleque Vamos torcer para quem? Vamos torcer para quem? Para os três O que tiver melhor lá na hora lá Trazer a tata para o Brasil Tá show de bola Copa América é um evento a Pro League ou Mundial Aqui as melhores equipes irão disputar o título da melhor Da América Latina do Free Fire, rapaziada O Brasil será representado por Laude, Corinthians e Pem Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado da notícia E gostado do vídeo Fica ligado no canal aí Que mais novidades eu vou estar trazendo para vocês Brota aquele like Se inscreve, compartilha Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau